A nossa privacidade e os nossos direitos fundamentais enquanto cidadãos da União Europeia estão em risco devido à crescente vigilância dos Estados Unidos e de outros governos? Parte da resposta para tentar proteger a nossa privacidade implica políticas e uma legislação que proteja os cidadãos. Mas isso não é tudo. Também precisamos de questionar a relação que temos com a tecnologia. Quem tem acesso físico aos nossos dados e às nossas comunicações pessoais? Esta é uma questão fundamental. Devido a esta liberdade e a este direito fundamental à proteção da privacidade, surgem outras liberdades. Por exemplo, se sabe que está a ser vigiado constantemente, não se vai expressar da mesma maneira. Não pode dizer o que sabe sobre o seu chefe ou sobre o governo. Vai-se autocensurar. O que vimos com as revelações do programa Prisma é que o Google, Facebook, Apple e Microsoft é tudo a mesma coisa. Um acesso universal dos nossos dados pessoais e ao conteúdo das nossas comunicações para os serviços secretos dos Estados Unidos. Isso deve colocar-nos questões importantes sobre a natureza da arquitetura da nossa infraestrutura de comunicação. Em quem confiamos e porquê? E o que vai acontecer a esses dados em 5, 10 ou 20 anos? O que pode ser feito contra nós devido a este acesso aos nossos dados? Estas questões estão a ser levantadas no Parlamento Europeu, que está a preparar o novo Regulamento sobre a Proteção dos Dados Pessoais. Uma oportunidade única para os deputados colocarem nas mãos dos cidadãos novas ferramentas que lhes permitam recuperar o controlo dos seus dados pessoais e recuperar o controlo contra esses gigantes da web norte-americanos. Se pretende colocar uma questão, pode fazê-lo no site da Euronews.